Olá pessoal, estamos ao vivo, como é que está o pessoal, está chegando aí, tem gente chegando? Dá um sinal para mim, André. Boa tarde pessoal, esperar a galera aparecer aí. Fala depois do almoço. É, agora, sexta-feira, depois do almoço, vamos lá galera. Estou aguardando vocês para a gente começar a live, beleza? A gente vai fazer um tourzinho aqui na salinha de aspiradores. Só para morrer. Na salinha de aspiradores, eu vou mostrar aí para vocês como é que funciona a classificação de aspiradores, do menor ao maior. Certo pessoal, hoje a ideia é que a gente vai ter um papo sobre os tipos de aspiradores que a gente tem. A gente vai comentar um pouquinho da linha de produtos. Nós temos uma linha muito interessante de aspiradores profissionais. Atende várias lembranças do mercado, desde aí da parte doméstica, né? O pessoal que trabalha aí, de repente, em Lava Jato, ou utiliza mesmo para o próprio cabo, enfim. E até a linha industrial, que a gente trabalha em canteiros de obra, a gente trabalha em oficinas, até mesmo em fábricas como em torno, em usinagem, para você aspirar cavacos e outros detritos aí industriais. Certo? Então a nossa linha é bem completa de aspiradores. Eu diria que todos eles são aí de uma classe profissional, né? Alguns deles mais para a indústria, né? Outros deles mais aí domésticos para o profissional aí de rede automotiva. Então vamos falar um pouquinho aí de cada um deles. O foco, basicamente, nesses dois aqui, pessoal. Eu quero falar para vocês o modelo WD1685, que é o último lançamento da HIDI, e o modelo WD1855, né? Que é um dos mais solicitados aí para a indústria no Brasil, ok? Bom, a gente vai comentar aqui um pouquinho das similaridades entre os dois, tá? Cada um tem sua característica. A gente vai focar bastante nos acessórios, na capacidade de sucção de cada um deles. Mas os dois possuem a mesma motorização. Os acessórios são parecidos, mas um tem um acessório diferente do outro. E a litragem, pessoal, é a mesma, tá? Eu vou voltar aqui no começo, para a gente entender um pouquinho mais como é que funciona toda essa questão de modelo de aspirador. Bom, a gente tem esse pequeno aqui, né? Tem um inferior aí, que é um baixo desse, em relação à litragem, que é o de 15 litros, que a gente não tem aqui. Mas esse aqui é o de 22, pessoal. O de 22 litros, ele tem 2.5 HP de potência de pico, tá ok? Todos eles nas versões 110 e 220, e todos eles com aspiração de seco molhado, ok? Eu vou mostrar esse aqui para vocês hoje, que tem os filtros, né? Os mais comuns, o pequeno não tem aqui, mas a gente vai utilizar esses que a gente tem para mostrar onde vai cada um deles. Esse aqui é o WD0655 ou o WD0656. Qual a diferença? O que for o final 6 é 110 volts, o final 5 é 120 volts, certo? A mangueira, pessoal, desses aspiradores é de 1.7 oitavos, certo? Então, todos os acessórios para essa mangueira vão ser de 1.7 oitavos. Então, esse é um aspirador que a gente indica bastante aí para quem, de repente, utilizar em casa mesmo, no tapete, tem animais em casa, pelos e tal, esse é um aspirador bacana para você ter em casa, certo? É um modelo, um valor mais baixo, é um equipamento que é bem potente também, comparado a esses outros equipamentos no mercado aí que a gente até oferece aí para aspiração profissional. Esse aqui, digamos que seja o nosso primeiro aí na linha de partindo do médico profissional. A gente tem alguns casos de empresas que usam para lavar carros e tal, mas a gente recomenda, pessoal, para aposso profissional a partir desse daqui, ok? Esse é o WD1255. É um dos modelos também que a gente mais tem procura no Brasil, tá? Aí já começa os acessórios com mangueira de 2,5 polegadas, certo? Então, o poder de distribuição dele aumenta, né? Conforme o diâmetro da mangueira vai aumentando também. Então, a gente tem os acessórios, já acompanham ele também, todos eles têm tudo de extensão, tem as ponteiras para você trabalhar em diferentes situações, seja água, seja pó, tá? Lembrando que todos eles são para pó e líquido, ok, pessoal? O pessoal que está no Instagram, não esquece de seguir a gente aí, tá? Se você ainda não segue, segue a gente aí no Instagram, ok? Vamos lá falar agora do WD1685, que é o último lançamento aí da rede. WD1685PL, tá? WD1685PL, aberto Brasil. Esse é o último lançamento aqui da nossa linha de aspiradores. Uma das maiores diferenças, tá, pessoal? Entre ele e o WD1855, a principal diferença, eu diria para vocês, que é a função soprador, que ela é externa. Como assim, pessoal? Você pode desmontar e utilizar só o motor para trabalhar com o soprador. Se você quiser fazer só, de repente, uma limpeza numa garagem, ou numa... Enfim, na varanda da sua casa, você não precisa levar o equipamento completo. Você simplesmente acopla aqui, que é o acessório, né? A gente tem um acessório próprio para a esteração. Você acopla ele aqui e faz só com esse acessório. A gente já vai testar, tá, pessoal? Eu vou mostrar rapidinho para vocês. Vamos dar aí novamente. Essa é a maior diferença entre os dois modelos. Ah, mas eu quero usar o soprador. Eu quero esse aqui, mas eu quero usar o soprador desse. Lembrando, pessoal, todos eles funcionam como aspirador. Como assim? Você tem duas entradas aqui, essa mangueira que vai na frente, que é a mangueira onde a gente faz a aspiração. E todos eles, obviamente, tem que ter um orifício de saída. Para que esse orifício de saída? O aspirador ele vai puxar, vai entrar aqui dentro os resíduos. E aqui eu preciso que esse ar, ele saia. Ele tem que sair por algum ponto. Então, justamente nesse ponto aqui onde o ar está saindo, para eu transformar ele em soprador, eu simplesmente vou inverter a mangueira, tá? Eu faço a inversão da mangueira e com a saída do ar eu transformo ele em um soprador. Esse daqui eu não preciso fazer sem inversão, porque, como eu já expliquei, ele é um soprador, né? E virando o equipamento único. Vamos lá? Os acessórios, pessoal. Acessório do W1685. A gente tem esse acessório aqui, que é a ponta para líquidos, tá? Ele é como se fosse um rodo, tá, pessoal? É bem interessante para puxar água. Já vou mostrar para vocês aqui como ele funciona mais ou menos. Essa aqui é a ponta para bico utilitário, tá, pessoal? Ele é bem interessante. Também serve para estofados, ok? Lembrando, acessórios de 2,5 polegadas, ok? A mangueira de 2,5 polegadas. Os tubos de extensão, né? Que a gente vai utilizar até mais rápido. Tubo de extensão, pessoal, vai facilitar bastante para alguns locais de difícil acesso que você for aspirar, de repente o alcance, né? Só com a mangueira, fica ruim até para as costas. Então você tem aí uma extensão, né? Para trabalhar com líquido e com outras ponteiras aí que você pode chegar. De repente embaixo do sofá, no lugar mais difícil de chegar, ok? Para arrumar. Daqui a pouco é uma demonstração, pessoal. A gente vai puxar alguns resíduos aqui para vocês conhecerem a potência dos aspiradores. Certo? Vamos falar dos 18,55, pessoal. Como eu já havia explicado, a motorização dos dois é a mesma, tá? 6,5 HP de potência de pico. A litragem também é a mesma, 60 litros. Ele é o mais potente e o mais de maior capacidade da nossa linha. A diferença dele, pessoal, utiliza bastante na indústria. Tem alguns diferenciais aqui, por exemplo, as rodas, pessoal. Então, rodas maiores, tá? Você tem mais, digamos assim, mais vantagem em alguns terrenos onde o piso não é tão regular. Você tem mais vantagem nesses locais. A gama de acessórios é maior, tá, pessoal? Tem acessório escova. Inclusive, esse aqui acompanha um abafador de ruídos, tá, pessoal? Ele ajuda para você reduzir um pouco o ruído na saída do ar. Eu vou ligar para vocês verem, se vocês conseguem ver o comparativo aí da... Virar. Dá uma camuflada... Dá uma camuflada aí um pouco no ruído, tá? Esse, por ser um tambor mais robusto, o ruído dele é um pouquinho mais baixo do que os menores, tá, pessoal? O motor é bem potente, então ele está numa carcaça menor e ele ficava sendo mais ruidoso. Então, esse é uma das vantagens aí que você tem em relação aos demais, que é... Além da alça, né, tem essa alça, né, onde você pode armazenar os acessórios, né, que facilita bastante para a gente ter em custo. De repente, vai fazer uma limpeza de tornos, né, o cara vai trabalhar ali com usinagem, fresas e tal, ele pode passar ali nas bancadas, né, aspirando os resíduos. Pode ser sem ponta mesmo ou com algum outro acessório que facilite a entrada ali do bocado, certo? Bom, pessoal, acho que dá para a gente partir um pouco para a demonstração. Vou fazer primeiro, como eu expliquei para vocês, todos eles são para pó e água, tá? Eu vou explicar também como é que funciona a reposição dos filtros, tá, pessoal? É bem simples. Tá vendo? Esse daqui, ele já acompanha o filtro VF4000, tá? Que é o filtro, digamos assim, de entrada que nós temos. Então, esse filtro aí, facilmente você substitui, né, tentinha. Por que que eu... Para onde eu vou utilizar o VF4000, pessoal? Geralmente, esse filtro aqui, você pode trabalhar com os resíduos do dia a dia mesmo, poeira, enfim, aquele resíduo mais comum aí do dia a dia, sujeira doméstica, limpeza de casa e tal. Se você quiser, de repente, dar um upgrade, colocar um filtro mais interessante, daqui a pouco a gente vai mostrar todos os filtros e para que servem cada um deles, ok? Então, esse aqui, ele vem com um filtro um pouco mais básico, esse daqui vem com o VF5000, que é o filtro de três camadas, certo? Uma camada nesse, três camadas nesse, que melhoram o quanto é filtrar, tá legal? Já vamos detalhar isso daí para vocês. Vamos demonstrar como é que esses caras se comportam aqui na solução de água. E essa... Vou chegar mais perto para vocês verem. Vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui, aproximadamente, uns 20 litros de água aqui, tá? Nesse lado, pessoal, eu tenho algumas bolinhas de gude. Para quem lembra aí, da época da bolinha de gude, jogava lá. Nunca fui bom nisso daí, mas... Hoje a gente vai simular, pessoal, como se fosse parafuso, de repente, aquele resíduo mais pesado. Vocês verem aqui, é, bolinha mesmo, tá? Vamos fazer primeiro a aspiração da água, para vocês verem aí como é que ele se comporta, Quanto tempo ele leva, mais ou menos, para puxar essa quantidade aqui, que é em torno de 20 litros de água, ok? O resíduo de água, vamos lá. Certo, pessoal? Tá aí. A vantagem de você ter 2,5 de diâmetro é essa. Você consegue puxar muito mais em menos tempo. Lembrando que, quem quiser, pessoal, detalhes técnicos desses aspiradores, potência de sucção, Outros detalhes aí que a gente tem da parte de engenharia dos produtos, eu consigo passar para vocês pelo direct. Entra no direct aí, chama a gente, e a gente pode disponibilizar para vocês aí as tabelas técnicas de cada um. Beleza? Vamos aspirar a bolinha de gude, para ver como é que ele sai. Como é que ele se sai, aspirando a bolinha de gude. Vamos lá? Vamos lá? Pronto, pessoal. Fizemos aí dois tipos de resíduos diferentes. Agora eu vou falar um pouquinho dos filtros, tá? Antes da gente fazer a demonstração com 16, 85, eu queria falar um pouquinho dos filtros aí de cada um. Beleza? Eu comentei com vocês lá no começo que a gente tinha um modelo menor, tá, pessoal? O modelo menor é o 4075 ou 47B-EBR. Lá no começo eu falei, tudo que for final 6 é 110, tudo que for final 5 é 220 volts. Certo? Então esse é um filtro aí de 3 etapas, o nosso modelo menor de 15 litros, tá? Esse é o filtro de 3 etapas. 3 etapas de filtragem, pessoal. Aí você tem uma gama maior de resíduos que ele consegue puxar. Ou seja, ele consegue filtrar, né? Então, assim, quanto mais etapas de filtragem, melhor aí vai ser seu trabalho de aspiração sem você devolver partículas para o ambiente, né? Então, esse aqui é o de 3 etapas, né? O azul. A mesma coisa, esse cara aqui, de 3 etapas, para os modelos maiores que a gente falou de demonstrar. Ou seja, desde o aspirador de 22 litros até o aspirador de 60 litros, todos vão usar esse tamanho de filtro, tá, pessoal? Que é esse filtro maior aqui. Então, apenas um modelo, mas usar esse filtro pequeno, que é o de 15 litros, certo? Então, vamos lá. O mais básico, o VF 4000, para resíduos do dia a dia. Esse aqui é o VF 5000, 3 etapas de filtragem. Já consegue puxar cinzas, aqueles resíduos mais finos, poeira de drywall para obras, né? E, por fim, esse cara aqui, né? Ele não acompanha com nenhum dos aspiradores, tá, pessoal? Ele é um acessório. Então, esse cara que ele vem com 1855, já acompanha ele. Esse aqui, nenhum deles acompanha. Ele é um acessório. Ele tem uma classificação EPA, para você puxar em 99% das partículas. Esse cara aqui é mais indicado, para você que vai trabalhar, de repente, em algum ambiente onde você não pode devolver nenhuma partícula para o ambiente. Um ácaro, enfim, nenhum resíduo, certo? Então, ele tem 5 etapas de filtragem. É o nosso mais, digamos assim, nosso filtro mais completo aí na filtragem de resíduos. 99% das partículas, certo? Ah, pessoal, de repente eu quero puxar água, que nem a gente fez aqui. Eu preciso colocar esse filtro? Aí, vocês viram que eu puxei água limpa, água sem nenhum resíduo. Então, eu não preciso de filtro, certo, pessoal? Inclusive, eu deixei ele, só para vocês verem, sem nenhum filtro, certo? Deixei ele sem filtro mesmo, porque eu só estou puxando água, ok? De repente, essa água vem acompanhada de algum resíduo de obra, por exemplo. Ah, eu estou puxando aqui na minha obra cimento, tem um pouquinho de pedra, enfim. Então, a gente tem que tomar cuidado para não entrar nenhum detrito no motor, né? E mesmo assim, eu não quero estragar meu filtro de papel. Ele é um filtro bem resistente, mas apesar de ser resistente, ele também é de papel, né? Então, a gente não quer estragar ele com cimento, com nenhum outro resíduo. Então, a gente vem com o filtro VF7000. Dá para enxergar, André? O VF7000, ele é um filtro com espuma, tá, pessoal? Ele vai proteger aí todo o invólucro ali onde vai ter a passagem para o motor. Então, ele vai segurar todas essas pedrinhas, enfim. Todos esses detritos menores que poderiam passar para o motor, ele vai segurar, beleza? Bom, agora terminando de falar dos filtros, tá, pessoal? Lembrando que se você tem alguma pergunta, pode deixar aqui para a gente. Deixa no direct. Enfim, a gente vai respondendo vocês aí com o passar dos dias. Deixo em contato com vocês e a gente entra em contato para entregar as informações técnicas, conforme a gente vai falar, beleza? Vamos demonstrar o assoprador aqui do WD-1685BR. Como eu já havia falado, a motorização dos dois é bem parecida, tá, pessoal? É o mesmo motor, na verdade. Eu vou fazer um pouco de aspiração aqui, para vocês conhecerem. Vamos tirar um pouquinho para vocês verem como é que ele funciona. Esse aqui é serragem, tá, pessoal? Aí, quem tem oficina aí, trabalha com madeira, né? Essa serragem pode ajudar aí a identificar o melhor aspirador para você. Beleza? Vamos ligar? E aí, pessoal? E aí, pessoal? Vamos fazer agora aí na versão soprador. A gente vai tirar. Essa camada de cima, é só tirar ela. Certo? Vamos colocar agora o nosso acessório de soprador. Ok? Dá para ver bem, pessoal? Tá? Você liga só a extensão na tomada e você pode trabalhar só com ele também. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Tô? Tá? Tá? Tô? Certo, pessoal? Acho que alguém aqui vai ficar até mais tarde Pra limpar aí a sujeira No caso, eu Beleza, gente? Basicamente era isso que a gente tinha pra falar São esses nossos modelos Segue a gente no Instagram Se você tiver alguma dúvida Coloca no direct A gente passa pra vocês, é um maior prazer a gente Trocar a informação E muito obrigado por acompanhar a gente aí na live Tem uma pergunta, Nathan? O Nivaldo tá perguntando se ele pode aspirar O pó com o filtro VF7000 Olha O filtro VF7000 Ele na verdade não é pra poeira, tá, pessoal? A gente não indica Ele pra você trabalhar com pó Porque a espuma não vai segurar o pó, tá, pessoal? Então esse pó, eventualmente, pode passar Pro motor, pode danificá-lo Então, se você for trabalhar com pó Você pode usar qualquer um desses aqui Começando por esse, que é o de entrada Até esses maiores aqui Que tem mais alimentos de filtragem Água Com esse cara aqui Pó Qualquer um desses caras aqui Que você já viu Certo? Mais alguma pergunta ou não? Não, por enquanto só essas mesmo Beleza? O Nivaldo tá comentando aqui Pela potência que você mostrou aí Ele vai acabar derrubando as máquinas Porque o aspirador é muito potente Não, tem casos aí onde A pessoa tem medo de Até animal em casa e tal Fala assim, eu vou acabar puxando Meu gato pela mangueira aqui Mas é isso, pessoal Se tiver alguma dúvida Direct aí A gente responde pra vocês Deixa o e-mail neste telefone Que a gente entra em contato Ok? Muito obrigado pela atenção E até mais E até mais